Gente, eu vou contar o dia em que meu amigo teve uma dor de barriga na sala de aula. Certo dia, o sol brilhava forte e os pássaros cantavam alegremente no céu. Era uma manhã comum na escola, onde Pedro, um garoto esperto e enérgico, estava ansioso para mais um dia de aula. No entanto, esse dia seria diferente de todos os outros. Durante a aula de matemática, Pedro começou a sentir uma dor estranha em sua barriga. Inicialmente, ele tentou ignorá-la, pensando que poderia ser algo passageiro. Mas a dor logo se intensificou, fazendo-se contorcer em sua cadeira. Ele tentou concentrar-se nos números e nas equações que o professor estava explicando, mas a dor estava se tornando insuportável. Pedro levantou a mão, chamando a atenção do professor, o Sr. Silva, que parou a aula e perguntou o que estava acontecendo. Pedro, com uma expressão de desconforto, explicou que estava com dor de barriga e que precisava usar o banheiro imediatamente. O professor autorizou ele ir no banheiro, porém o coitado do menino foi um alvo de risos pelo resto do dia.